A pista, deixa eu primeiro apresentar o programa. Você tá molhada. Então fique em pé aí, vai. Oi, hoje vamos apresentar Flora, ela é muito engraçada. Estamos ao vivo nas aventuras de Flora na casa do vovô e da vovó. É a luna bonitinha. Tá vendo que vai descer, hein? E está se esbaldando. Quando tiver no fim, deixa eu falar, tá mãe? Pera aí, engraçado. Deixa eu falar rapidinho. Pera aí. Eles são engraçados, parece dois cachorrinhos, mas é uma cachorra e um cachorro. Então, vamos lá. E agora, no próximo programa, vejam as aventuras de Flora na casa do vovô e da vovó. Já acabou, mãe. Acabou, mãe. O vovó vai dizer assim, Chico, não tem o que fazer, não.